Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino e apresenta esse programa, vários outros também aqui no canal da Genial. Agradeço de antemão já o seu feedback nos episódios passados. O que é o feedback, você pode estar se perguntando. E eu digo para você, é o like, é o comentário, é a sua view, é você interagir com o programa, com o canal. Então, pô, já deixa agora um comentário, nem que seja um obrigado pelo vídeo, um valeu, um abraço, uma bandeirinha do Brasil, um joinha, qualquer coisa ajuda. E se você quiser, você pode também dar uma sugestão aqui embaixo de alguma empresa que você queira para os próximos episódios. Eu coloco numa lista e aí eu acabo fazendo depois, certo? Bom, antes de fato mostrar aqui para vocês os slides de Randon, que é a empresa que a gente vai fazer no vídeo de hoje, eu quero dizer que é a quinta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo aqui. Então, alguma coisa especial deve ter de Randon. Fica até o final para você não perder a nossa recomendação, nossos pontos positivos, nossos pontos negativos, porque eu estava tossindo, enfim, não tem problema, certo? Só curta aqui o vídeo. E uma outra coisa, sexta, sábado e domingo sai esse programa, pô. Tem gente que está perdendo os episódios de sexta, estão achando que não está tendo, mas é porque como o canal da Genial tem bastante vídeo, às vezes você acaba, pô, não recebendo a notificação. Então volta aqui e assiste os de sexta também, é muito importante o que eu posto na sexta-feira, porque é uma informação a mais para você ter para os vídeos do final de semana, certo? E antes também, você pode também me seguir lá no Instagram, Bruno Rosolini, ou aqui no YouTube, no meu próprio canal, é só pesquisar o meu nome. Aqui na tela, então, a gente vai ter o logo de Randon, não uma empresa, sinceramente, que eu tenho na minha carteira pessoal aqui, mas de novo, não é porque eu não tenho que eu não vou fazer os vídeos com profundidade, com pontos interessantes, com uma análise bem pautada. Óbvio, né? Quando eu tenho a empresa, eu acabo comentando para vocês, eu acabo dando a minha opinião mais a fundo, e quando eu não tenho, eu comento também isso para vocês, para vocês saberem, mas trago também sempre os pontos dos analistas aqui da Genial, certo? Para você que não sabe o que é Randon, o que a empresa faz, é uma gigante no setor de transporte e carga no país. Então, para você que gosta desse segmento de transporte, de bens industriais, saiba que você está se posicionando em uma boa empresa. Ela produz e exporta implementos rodoviários, vagões, autopeças, e também tem uma linha de receita com serviços financeiros. Então, de fato, se você é um cara que tem um apreço por esse setor, cara, presta atenção em Randon, pode ser uma bela oportunidade para o seu portfólio, tá? Ela é líder no mercado doméstico de semi-rebox, com basicamente 35% ali do mercado, e óbvio, né? É um mercado também que tem bastante gente. Então, por um lado isso pode ser ruim, mas por um outro lado isso pode ser bom, como eu vou mostrar para vocês aqui ao longo do vídeo, certo? Pontos positivos da tese, e aqui de novo, Bruno, você não tem, como é que você pode colocar tantos pontos positivos? Óbvio, eu acabo vendo as empresas aqui no Tudo Sobre Ações, de forma mais genérica, todas elas, mas a gente sempre tem o apoio dos analistas aqui da Genial específicos de cada setor. No caso, a gente tem um analista aqui, que é o Igor Baços, que cuida do setor de transportes e bens industriais. Então, ele conversa com a empresa, está no dia a dia, faz os modelos, conversa com outros analistas, para tentar sempre trazer aquela informação mais mastigada possível e mais densa, mais aprofundada. Então, fique tranquilo, apesar de eu não ter, está tudo aqui para vocês. Primeiro, o mercado de veículos está expandindo, então isso é um ponto interessante para a empresa, que está diretamente ligado a esse segmento. E o mercado que ela está em expansão, significa que a empresa pode continuar crescendo, trazendo para si cada vez maiores receitas e depois mais resultado para os acionistas. A agroindústria também é bastante forte, então perceba, quando você tem um volume de grãos aumentando, que deve seguir, na verdade, crescendo cada vez mais, a demanda de veículos pesados melhora. E por ter veículos pesados, onde que o Randon trabalha? Em autopeças, implementos rodoviários, vagões, então ela acaba também consumindo para si, trazendo para si toda essa demanda desse mercado agro. A gente tem as autopeças de reposição, também numa demanda muito interessante, crescendo, por quê? Porque a nossa frota é velha e a gente está passando por um momento onde precisa renovar essas peças. Então, mesmo assim, mesmo que a frota não seja nova, mesmo que a gente tenha caminhões, por exemplo, antigos, não tem problema para Randon, porque vai precisar da manutenção e vai precisar da reposição. E aqui é um dos segmentos que a empresa vai atuar. E a gente também tem o ganho de produtividade. Pô, Bruno, o que é isso? Primeiro, é o investimento que a empresa faz para aumentar a sua capacidade, para conseguir vender mais volume, vender mais e trazer para si mais receita. Mas não só isso, é a modernização da sua linha de produção, para tornar cada vez mais eficiente, ter uma pressão de custo menor e trazer margens cada vez melhores. E, obviamente, depois lucrando mais e distribuindo esse resultado, seja em dividendos ou seja também na própria valorização do papel, para os acionistas, que no final do dia somos nós, ou as pessoas, na verdade, que têm essa ação no seu portfólio. Agora, pontos de atenção. Sempre em todos os lados tem coisas boas e ruins. Vale você, como investidor, ponderar as duas coisas e decidir o que é que você vai fazer ao longo do tempo. Primeiro, você tem uma diversificação geográfica. O desafio para a empresa é aumentar a penetração do mercado externo. Eu até deixei isso aqui em negrito, aqui para vocês entenderem, que isso daqui é uma preocupação diária, basicamente, da companhia. E é um desafio. Significa que ela não vai conseguir fazer? De longe disso. Mas é um negócio que pode demorar mais do que eu esperado ou pode ter alguns entraves que a gente não espera e isso pode fazer também uma pressão negativa para a própria empresa, mas também para as ações. Os juros altos também prejudicam bastante a renovação das frotas, dado que você tem linhas de financiamento cada vez menos atrativas, cada vez mais caras. Então, esse é um problema que a gente está passando aqui no Brasil, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente deve ver esse juro caindo em algum momento, espero, porque isso tudo tem tudo a ver também com o empreendedorismo melhorando, com o país voltando a crescer. Então, a gente espera que isso caia ao longo do tempo. E a gente tem poucas barreiras de entrada, isso aqui como ponto de atenção. Lembra que eu falei? Esse daqui é um segmento que você tem bastante player, você tem bastante fabricante nesse segmento. Ou seja, normalmente, quando você tem pouca barreira de entrada, você tem muita gente competindo, você tem, às vezes, uma pressão de preço e faz com que as margens sejam comprimidas. Aí, o que você pode fazer para mitigar isso? Você lembra que eu falei que tem dois lados? De fato, o que o Randon está fazendo? Ganhando produtividade, olhando para os setores, e, na verdade, para os mercados que estão crescendo para tentar abocanhar aquilo antes dos seus concorrentes. Mas mais do que isso, se tornando cada vez mais eficiente. Se a empresa é eficiente em custo, ela consegue, mesmo abaixando o preço, continuar com bons resultados. O problema é quando você tem uma pressão no preço muito grande, os custos permanecendo altíssimos, e aí você acaba tendo resultados piores. dado tudo isso, o que o nosso analista aqui na Genial, o Igor Obassos, acha que você deve fazer? Ele acha que você deve comprar a Randon hoje, se é assim o seu desejo. Então, fica aqui amparado por essa recomendação da Genial. Preço alvo de R$13, você pode ver o relatório completo dele lá na plataforma Genial Analisa e entender mais detalhes sobre isso. Certo? Bom, eu espero então que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer algo que você queira pontuar que eu não trouxe nesse vídeo que você acha interessante eu trazer para os próximos, coloca aqui no comentário, beleza? Vai ser muito legal de ler e obviamente trazer aquilo que vocês querem ver. Tamo junto então, pessoal. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Lembrando, se inscreva, ativa o sininho e acompanhe sexta, sábado e domingo. Valeu, tamo junto. Um abraço. Ótimo. Tchau. Tchau. Obrigado.